Olá galera, que é uma outra motoplayer com mais um vídeo de last day pelman invasãozinha dupla, galera, vamos começar aqui ó, com a basezinha normalzinha, ver se tem coisa boa e não se esqueça de inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo com o amigo e galera, assim que acabar esse vídeo, no primeiro link da descrição tem vídeo novo lá no meu segundo canal, tá? No segundo canal lá galera, a gente vai postar vários vídeos lá todos os dias, então pode ir lá que agora vai, agora o trem grena, tá? Então clica aí, link na descrição quando acabar esse vídeo, se gostar dos vídeos lá, se inscreva lá também, beleza? E vamos aqui ó, coloquei comida pra cachorra, mas não desequipei ela, não equipei ela, né? Uau, tá tudo aberto, tá tudo aberto, que da hora! Eita! Ó, tan de bota, se tem um tan de bota, tem calça e blusa pro outro lado, hein? Cacetado, vamos abrir, eu acho que eu já invadiu isso daqui, eu já invadiu uma base tipo essa aqui ó, só que eu não lembro dela tá aberta, e se for, aqui tem bilhete ó, deixa eu ver se é isso, se é uma parecida, ó, só que eu não lembro dela aberta não, não lembro dela aberta não, achei que tava em zumbi, então aqui é bilhete verde ó, e no outro ali tem bilhete vermelho, tem 3 ou 1 bilhete vermelho ó, ó, o que que é o 3 ou 1? Aqui que é o bilhete verde ó, galera, sensacional, não se esqueça de deixar o like aí, tá? E baixar Kawai na descrição galera, porque você vai ganhar dinheiro todos os dias aí, ver o vídeo e convidar amigos, então duas coisinhas pra você fazer, acabou esse vídeo, baixe Kawai na descrição, tá? E veja vídeo novo lá no meu segundo canal, tamo aí ó, detonando, galera, isso daqui ó, é sensacional, tá? Isso daqui, né? Isso daqui que a gente vai pegar, é sensacional, eu quase não invado o banque alfa normal mais, tá? Eu sempre tô indo lá abrir bilhete amarelo e vermelho, ó, tem sempre que tá lá abrir bilhete verde e amarelo, tá? Porque o vermelho eu tenho pouco, então eu deixo lá, quando eu faço vídeo eu pego e abro o vermelho também, mas sempre que reinicio eu vou lá, abro o amarelo e o verde, eu pego muita coisa, então esses dois baús aqui são sensacionais, esses dois baús vão me dar muita arma, muito equipamento sempre que o banque reiniciar. Aí o que eu faço? Eu fico invadindo o banque alfa no protocolo ativado, pra ele pegar itens do disquete, pra ele pegar C4 pra fazer invasão, entre outras coisinhas que a gente pega também, né? O pena que a invasão vem pouco bilhete vermelho, né? Sacanagem, mas a gente vai pegar aqueles bilhetizinhos ali, tá? Vamos ver só os outros itens que vai vir aqui também, né? Eu acho que nem... Ah, não, isso aqui eu vou pôr equipado em mim, né? É que depois a gente pegar aqueles bilhetinhos ali, ó, nem compensa pegar os outros itens, a não ser que vim arma, tá? Se vim arma, beleza, né? Aí ó, roupa aqui, ó, essa roupa aqui é bom porque a minha já tá acabando, né? Então eu vou... Eu poderia tá pegando esses aqui, mas eu vou pegar os bilhetinhos, viu? Os bilhetinhos ali, ó, sensacional, galera. Invasãozinha dessa aqui, ó, é top, ó, espada, né? Ó, se for arma estranha aqui eu vou pegar, né? Aí a gente vai ver... Ó, já tá zumbi aqui! Cê tá louco, véi! Tá louco, 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 louco! Ó, enchei minha vida, eu tô aqui viajando na felicidade e o quê? Os bichinhos aqui, ó, me batendo, ó. Ó, todo mundo junto aqui, não tem Scarlet, não vim de Glock, aí sacanagem, sacanagem! Minha roupa vai rasgar, mas a gente vai pegar outras aqui, ó. Pode ir, pode ir, né? Pô, se tinha questão de bota, era pra ter o resto da roupa, né? O que eu tô fazendo, galera? Já vou pôr esse kit médico aqui, ó. Já vou pôr você. Já vou pegar essa bota aqui, ó. E tá de boa, de boa, de boa, de boa. Vamos quebrar esse daqui que tá no chão level 4, ó. Será que ele vê que tá privilegiado aqui? Gasolina, né? Itens de cura. Já vou colocar aqui, ó. Vamos usar esse. Vamos aí, vamos aí, vamos ver, vamos ver o que que vai vir. O que que vai vir? O que que vai vir? Aí, galera. Aí eu fiquei... Agora, nossa, agora o que que eu levo? O bilhete vermelho pra até ficar. Levo o Glock ou o Belé? Levo os bilhetinhos. Cacetada, tá? Eu vou explicar, ó. Será que aqui tem arma também? O que que acontece? Se um slot de Glock, eu posso levar 50 bilhetes amarelos. Aqui dá pra abrir duas caixas amarelas, que vai me dar muito mais armas. Essa aqui é a decisão difícil de tomar, hein? Levo o Glock ou levo armas, né? Olha aí, eu levo bilhetes, ó. Ó, pra pôr a espada aí, ó. Pra pôr a espada aí. Lembrando, tá? Que você pode fazer aquela técnica de atacar na moto, morrer aqui, guardar na sua base, vir com a moto vazia e voltar e pegar mais coisas. Então eu só não faço, mas aí quem quiser fazer, pode fazer, beleza? Pra vocês saberem aí que existe a possibilidade. Olha aí, ó. Que cacetada, galera. Que dúvida cruel. Que dúvida cruel. Cruel, 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 cruel. Cruel, cruel, cruel. Ó. Ah, ah, é isso que eu vou juntar com isso daqui, ó. Será que tem mais arma por aqui? Ou não? Ou não? Eu não preciso abrir mais nada, tá? Porque eu não vou levar mais nada que vier. Não vou abrir mais nada que vier. Ó, aí, ó. Ó, mais glock, ó. Mais glock. O que que eu vou fazer, galera? Vou fazer o seguinte. Pega aqui um bocado de glock. Vou equipar ela aqui, que não tem como eu equipar, ó. Tá? Não tem como eu equipar bilhete. Então, esses outros itens, ó. Fica aí, que eu já tô com três armas. Eu vou colocar, levar mais armas ali no... E nem gastei C4. Olha que base sensacional, tá? Nem gastei C4. Eu vou colocar essas armas aqui, ó. Tá? Vou colocar essas armas. E vou ver. Por que que é que pega, né? Eu tenho muito bilhete verde e amarelo. Mas muito mesmo. Então, pra me abrir eles, eu tenho que esperar o bunker reiniciar, né? E as armas aqui, eu não tenho que esperar reiniciar. Mas, com certeza, o ideal é levar só bilhete amarelo e verde, tá? Em vez das armas, né? Mas o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer a mesclagem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vou levar aqui, ó. Bilhete amarelo. Né? E aqui, ó. Bilhete verde, ó. Né? Aí eu posso levar mais verde e... Coloca aqui, ó. Amarelo, ó. Aí fica aí assim, ó. Galerinha, galerinha. Que dó de deixar esses terem pra trás. Olha o tanto de bilhete. É porque eu já tô sem lugar de guardar bilhete. Eu vou levar mais, ó. Vou levar aqui, ó. Ó. Vou levar assim, ó. Apesar que o amarelo, a gente gasta mais amarelo do que o verde pra abrir, né? Então, vamos fazer o seguinte. É porque tem que levar... Poderia levar tudo amarelo? Poderia. Mas eu tenho que abrir caixa amarelo e verde junto, né? Se eu pudesse trocar esses bilhetes tudo pra ganhar bilhete vermelho... Isso aí teria coisa que a KF poderia colocar, tá? Igual tem lá no bilhete da delegacia. Então, numa situação dessa, eu teria um tanto de bilhete vermelho que eu ia trocar. Mas não dá, né? Não dá. Então, eu vou levar mais amarelo aqui, ó. Pra gente usar mais amarelo pra abrir, ó. Ó. Opa. Fica assim, ó. Fica aqui, ó. 10 slots de bilhete amarelo. 8 de verde. E umas bloquezinhas aí. Que dó que foi essa base. Que dó, galera. Tanto que eu fiquei tão chocado com essa base que eu vou deixar outra base pra gente fazer em outra invasão. Que eu vou completar uma emissão pra gente fazer uma invasão dupla. Porque essa aqui já foi sensacional. Essa aqui já valeu. Se você gostou, dê seu like. Eu sou o Balto e te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok também, convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.